Música Fala rapaziada e beleza? Zá, vou ficar bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft of Filme E bom galerinha, estamos aqui com o nosso episódio número 110 já né velho Minecraft of Filme se torna... Minecraft of Filme... é, tá certo Eu confundi Minecraft of Filme com Minecraft a série, lol Bom, se tornou a série mais assistida aí, com mais episódios do canal né Passou Minecraft a série, Minecraft a série teve acho que 108 episódios E Minecraft of Filme está com 110 Mas está pra acabar galerinha, está pra acabar Vamos chorar Mas tudo bem né galera, novas séries vão vir Amanhã provavelmente vai começar uma série muito louca aqui no canal Com a galera aí velho, com o Luiz, com o Nioblo e com o Ocasio Então fiquem ligados, também vai começar uma série muito louca, muito louca Que vocês amam, vocês adoram velho Então fiquem ligados aí mano, que só está vindo coisa fera aqui no canal, beleza? Bom galerinha, se você gosta de Minecraft of Filme e quer tipo assim, pelo menos mais alguns episódios aí da série Por favor, já apoia o vídeo aí com o seu like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então mano, se você puder arrebentar e deixar aquele gostei aí embaixo Sei que muita gente fica brava no filme, porque a gente tipo é contra o time do Resende e tudo mais Mas meu, não custa nada você apoiar aí, tipo, e torcer pra ele, tá ligado? Não precisa levar tudo tão a sério né, a gente já falou isso pra vocês né Que isso também foi alguma das coisas que estragou a série Foi a galera dando um dislike nos meus vídeos, no vídeo do caso, no vídeo do Poker, tá ligado? E por isso que dá uma desanimada também, tá ligado? Tá dando uma lagada velho, meu PC galera, meu PC ele tá morrendo Sabe aquele PC que tá morrendo velho? Então tipo, você tem que ficar assim ó, morrendo, morrendo Bom, o Pig tá online aqui, será que eu tenho algum portal lá pra base dele? Acho que não, eu sempre deixo a marrom lá Deixa eu dar uma olhada, se vai pra algum lugar Não, não tá ainda Então ele tá com tudo fechado Deixa eu ver se tem algum portal aberto lá Deixa eu ver aqui, também não, beleza Beleza, nossa, olha esse lag Olha esse lag, pelo amor de Jesus Cristo Bom galerinha, eu quero bater um bate-papo Bater um bate-papo Eu quero bater um papo com vocês aqui Que é o seguinte galera, bom Vocês me falaram que mesmo se eu fizer os portais Eles conseguem deixar a gente preso lá Por causa dos livros, né Alguns comentários disseram essa seguinte frase Bom, se você ficar preso lá na dimensão É... vai... eles vão quebrar o livro E vocês vão ficar presos da mesma forma Bom... se a gente vai ficar preso da mesma forma A gente tem que ter algum jeito de sair, tá ligado? O que eu vou fazer então? Eu vou aqui no nerd, no D&D então Para de lagar Para de lagar Para de lagar Para de lagar PC, por favor Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Eita Eita Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus, ele vai explodir Vai explodir Ele vai explodir Bom galerinha, já entrei aqui Então o que eu vou vir fazer aqui? Bom Se eu quebrar aquele portal lá na nossa base Não vai vir o coisa galera Não vai vir o portal provavelmente Então o que eu quero fazer? Eu quero ver se eu consigo pegar um portal aqui, tá ligado? Um portal Deixa eu... Meu Deus, tomando muito dano, velho Meu Deus do céu Parou, parou, parou Tá, deixa eu ver Cai, meu Pelo amor de Deus Eu quero ver se eu consigo quebrar Esse daqui, tá Não consigo quebrar esse portal Ai, é o que eu temia Bom, vamos ter que dropar dos packmans mesmo, galera O portal então Para tirar nós de lá, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha Não veio nada Não veio nada Beleza Será que isso daqui é aquele portal? Não, né? Não é não Não é não, não é não Tá, mata aqui Mata aqui, mata aqui Vem Mano, eu não sei porque tá lagando tanto o meu computador Sério Eu não sei porque tá lagando tanto, né? Tipo, tá normal, tá ligado? Do FPS gravando Mas beleza Fica lagando então, vai Vamos ver aqui Opa Isso daqui é um Division Cell? Isso daqui é um Division Cell? Será? Deixa eu ver Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Não, não é um Division Cell Ai, que ódio Que ódio, cara Bom Precisamos fazer os portais, galera E o negócio E dropar um portal do The End aqui Porque, mano Vai estar bem complicado, velho Esse segredo deles de quebrar o negócio Eu acho que não tem Deve ter alguma maneira de, tipo Burlar isso daí, tá ligado? Não deve ser impossível Sair daquele portal Daquele mundo lá, mano Se alguém souber Algum jeito de sair lá, galera Por favor Comenta aí embaixo, velho Porque senão a guerra vai ficar muito chata Mano, na verdade A gente vai dar um jeito de sair, tá ligado? Vamos dar um jeito Eu só não sei como, tá ligado? Eu só não sei como Que a gente vai sair de lá Mas Nós vamos conseguir Tá Tá Deixa eu ver aqui O que que dropou Opa, um Division Cell? Um Division Cell Isso daqui é? Isso daqui é um Division Cell Beleza, um sigil Um sigil, isso Beleza, beleza, beleza Beleza, é bom, bom, bom Bom pra caramba, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Nada Nada Uou Um peitoral de quantum Uou Uou Um peitoral de quantum Um peitoral de quantum Um peitoral de quantum Eu vou usar ele na guerra Beleza, matei Deixa eu vir aqui E meu Muita gente tava falando que não vai valer Portal Gun na guerra Galera, vai valer tudo que valeu na última guerra, tá ligado? Se valeu coisa, vai valer Se valeu não sei o que, vai valer, tá ligado? Não tem dessa Acabaram de mutar uma chamada no meu Skype Então, não tem dessa, galera Se tiver, tipo, se eles usaram o Portal Gun A gente vai poder usar o Portal Gun Se eles usaram não sei o que A gente vai usar não sei o que, tá ligado? É Já o Carlos tá falando É porque eu tenho outra chamada pausada E parece O Carlos tava conversando Uma coisa Beleza Deixa eu vir aqui ver Não Não tem nada Caraca Eu precisava pegar aquele Portal Que o Carlos pegou, meu Só que vai ser bem complicado, cara Nossa Eu não sei se a gente fizer um Portal do Nether A gente consegue voltar, tá ligado? É bem complicado, velho Mano, deve ter algum jeito de voltar Deve ter algum jeito de voltar Da Daquela dimensão Será que é um Portal? Não, não é Não é Não é Olha o Enderman Oh, uma calça de Quantum Mano, a gente vai conseguir um Full Quantum aqui, galera Juro por Deus que eu vou de Quantum Juro por Deus que eu vou de Quantum pra guerra Eu vou de Quantum pra guerra Juro por tudo que eu vou de Quantum pra guerra Meu Deus Boa, galera Deixa eu ver aqui Mano, Quantum, pra quem não sabe, galera É a melhor armadura do New Soulcraft, mano Então vai ser muito Ó, PC for de Quantum, velho Nossa, tem um Urano ali aqui, ó Eu tenho muito Urano de coisa já, velho De... De Pac-Man que dropou, tá ligado? Achei que era oito peitoral de Quantum, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Sai, Enderman Deixa eu dar uma olhada Não veio nada E ali Também não veio nada E o caso vai bugar de novo a calça Tô ficando puto com você, português Tô ficando puto com você Olha lá, ele vai bugar de novo Olha que filho da mãe Olha que filho da mãe Beleza Quando você desmulta Tipo, eu tô mutado na calça Ele fica desmutando Caraca Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que vai dropar Hum... Nada Hum... Nada também Meu pai amado, velho Eu só queria uns negócios de Quantum Ou Portal pra voltar, meu Nunca pedi nada Nunca pedi nada pra vocês Eu vou de Full Quanto Na moral que eu vou de Full Quanto, velho Não quero saber, velho Na moral Meu Deus Caraca Será que acabou os Peckmans aqui? Pelo amor de Deus Bom, galera Eu vou tentar conseguir esse Portal, né Vamos ver se a gente consegue quebrar o do caso Vamos ver Barra aqui, ó Vamos ver Morri Beleza Eu acho que não dá pra quebrar Se duvidar, mano Acho que não dá, tá ligado? Se eu quebrar o caso Vai ficar muito puto comigo Mas eu vou tentar Vai, vou tentar Vai Vamos ver se a gente consegue quebrar isso daqui Se é como um bloco, será? Não Não também É, não dá Não dá Bom, galera Eu vou dar algum jeito de quebrar esse Quebrar não De burlar esse negócio Se alguém souber algum segredo pra burlar isso aí Por favor, deixem nos comentários Porque, mano A guerra tá cada vez mais próxima da gente gravar essa guerra Então, por favor Vai ser muito importante pra mim Pro meu time Beleza Pra gente ganhar essa guerra Ok, galera Ó, tem um Tem um funconto Tem um funconto Oh my god Novinha Vem que tem Vem que tem Meu bem Tô de camaro Calma Deixa eu deixar aqui dentro Deixa eu deixar aqui dentro Calma Oh, meu Deus Oh, que belezura Oh, meu fucking Oh, meu Deus, galera Estamos De Full Quantum Sei que ela não está carregada Mas estamos de Full Quantum Então, galera Você tem noção de quanto isso é forte e carregada? Você tem noção disso? Como é forte e carregada? Meu Deus Do céu Bom Vamos ver se pode de Quantum Se puder, mano É nóis, galerinha Bom Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você quiser saber algum segredo De como que sai daquela dimensão Por favor Deixe nos comentários Que é nóis Beleza? Então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero O que eu fiz? Não estou te entendendo Tá Tá Não estou entendendo Mas ok, né Bom Eu vou provavelmente fazer, galera Poções de visibilidade também Então fiquem ligados aí, ok Então é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Arrega Deixa aquele like por aqui embaixo Que é muito importante E é nóis, galera Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau